Salve pessoal, beleza? Trazer aqui pra vocês um farm da flor de cenoura no game Fallout 76. Não se esquece de deixar o like, considera e se inscreva no canal e vamos pro vídeo. A flor de cenoura é uma flor amarela que pode ser colhida de plantas de cenoura. Pode ser consumido cru para satisfazer uma quantidade insignificante de fome, com a dose média de radiação e baixa chance de adoecer. Ou pode ser cozido para obter benefícios adicionais. Antes de iniciarmos o farm da flor de cenoura, precisamos ter a carta dedo verde ocupada. Cole duas vezes mais quando coleta plantas. Vamos até a localidade Palácio do Caminho Ciloso. Aqui a gente vai ter flor de cenoura silvestre. Mais flor de cenoura silvestre. 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 Nessa área a gente pode formar uma grande quantidade de flor de cenoura silvestre. Vamos lá. Vamos lá. Mais flor de cenoura silvestre. Mais flor de cenoura silvestre. Mais flor de cenoura silvestre vai ser aqui na casa da supervisora. Mais flor de cenoura silvestre vai ser no clube de golfe de wide spring. Nessas casas, a gente vai ter aqui na varanda algumas flores de cenoura silvestre. É só a gente coletar. Mais flor de cenoura silvestre. Mais flor de cenoura silvestre ou outros tipos de flores aqui no nosso boticário que a gente tem no nosso quê. A gente adquiriu esse boticário comprando diretamente na loja atômica por Atomos. Então, pessoal, mostrei para vocês algumas localizações da flor de cenoura silvestre no game Fallout 76. Se curtiu, deixa o like, considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!